Sr. Linhares? Sim, sou eu mesmo. O senhor está preso por ser cúmplice na suposta morte do Dr. Neves. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Aqui é um delito a investigar e o senhor vai ter que permanecer preso. A verdade por trás da injustiça. Jerônimo Linhares já foi preso. Eu quero que ele fique lá o maior tempo possível. Espero suas instruções para continuar com a segunda parte do plano. Nesta terça, seis e meia da tarde, Quando Me Apaixono. Nesta terça, seis e meia da tarde.